Oi gente linda, é um prazer estar na companhia de vocês, levando com muito carinho sempre, é claro, a nossa vitrine, aprenda e faça. Olha, hoje uma aula especial com a Meire Brentan, ensinando a gente a trabalhar numa garrafa decorada, você vai adorar essa aula, tá? E eu começo com a Adriana Lacerda, porque piscou, a Páscoa parece que tá batendo, né Adriana? Muito bem-vinda! Obrigada! Aquela musiquinha, coelhinho da Páscoa, que traz isso pra mim, você lembra? E pegando carona na Páscoa, você vai ensinar hoje é um coelhinho, que é um porta-chocolates. Isso! É isso? Olha que belezinha, gente! Coisa mais mimosa! Dá pra criançada, dá pra fazer pra vender, dá pra colocar aquelas barrinhas de chocolate menores. O que a pessoa quiser, alvinhos, também dá? Isso, também dá! Vamos começar? Vamos sim! Pra quem pergunta de moldes, no Instagram do nosso programa, arroba vitrine, tem um underline, aprende e faça, na parte de destaques. Ó, primeiro nós vamos começar aqui, ó, o feltro dobrado, tá? Vou ensinar essa parte, por quê? Pra poder... Porque vai ser um molde só, tá? Só um molde, pra gente riscar as duas partes de uma vez só. Ó, vou riscar bem aqui, ó. Olha só. Aí a gente vai recortar toda essa parte e vai ter a parte dupla, que é pra depois a gente casear. Eu trouxe já aqui, ó. Passinho já adiantado, ó. Aí vai ficar assim. Ó. Tá? A gente vai dobrar. Vai casear toda... Aqui os dois lados, ó. Que aí, no caso, a gente não vai casear aqui. Vai casear só aqui. Só aí do ladinho. Isso, tá? Aí eu vou pras partes de... É... Que são duplas. Que, no caso, a patinha. Aqui, ó. Pera aí. Aqui. A patinha é forrobel e duas vezes a patinha. Ó. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o sanduíche. Lembrando que aqui eu cortei menor, tá? Que cola você vai usar da Tecbond? Vou usar a de silicone. Silicone. Isso. Ó. Pode ser também a universal também, tá? Que é bárbara, não? Ou cola boa aquela também. É, ó. Aí eu cortei menor. Agora eu venho. Coloco só... Não precisa ser muita cola, tá? Só pra a gente segurar que depois a gente vai casear. Aí a gente vai casear toda a volta. As orelhinhas. A gente vai... Ó. Não pode ter pressa. Esse artesanato não pode ter pressa. É, geralmente eu gosto de deixar ela assim, ó. Deitar a dica. Olha, essas colas da Tecbond são maravilhosas, viu? Você que faz artesanato, ou mesmo pra reparos em casa. Como é que eu conheço mais? Meu povo. Vai lá no site tecbond.com.br. Tão presente, você é claro, no Facebook e no Instagram. Aliás, no Instagram tem arroba Tecbond Oficial. Sensacional. Até rimou. E tem arroba Tecbond Artesanato. Tem muitas informações, novidades, lançamentos. Muitas dicas pra você que ama artesanato e não dispensa. É claro, uma excelente cola. Ah, tá. Ó. Ela tá colando, eu tô ganhando tempo aqui falando. Meu povo. Ó lá. Então, eu tô colando todas as partes que são, já com... Que tem... Que a gente vai fazer o sanduichinho. Tá? Você disse que tá usando um porrobel ou seria o quê? Uma manca? Isso. A R1 ou então o EVA. Aquele mais grossinho. Também pode servir. Pode, pode sim. Aqui nós vamos casear, né? Todos esses. Vou demonstrar o caseado. Quer dizer então que eu tenho essa manta nas orelhinhas, nas patinhas? Não, a orelhinha ela é colada. A orelhinha não tem. Aonde que você colocou então? Coloquei, ó. No focinho. Focinho. Nas patinhas. Ok. Patinhas? Só. Só nas... Tá? Quer que eu demonstre o caseado? Por favor. Ó. Tô aqui com uma linha rosa, tá? Pra destacar. Prendi o meu nozinho. Ó. Aqui eu vou dar uma, duas voltas. Ó. Coloquei, né? Aí venho, laço a argolinha, tá feito o meu pontinho. Aqui novamente, ó. Venho, deixo aqui a minha argolinha, tá? E laço. Ó. Eu faço de baixo para cima. Tem gente que faz assim. Eu faço assim, ó. Vou laçar a minha argolinha. Tá feito o meu pontinho caseado. Vou casear toda a volta, tá? Certo? Preciso casear mais um pouquinho? Não, tá ótimo. Dá pra mostrar menos um pontinho. É que eu já trouxe adiantado. Mimo, né, gente? Caseadinho. Comida muito bem com feltro. É. Ó. Aqui eu já trouxe adiantado. Ó. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Já caseadinho. As patinhas já caseadas também com o coraçãozinho, que é só colar. Aqui o nosso focinho. E as orelhinhas, ó. A orelhinha eu fiz um detalhezinho com aquele ponto, é, ponto alinhado. Tá? Ó. Mas elas são sequinhas. Eu colei depois. Não tem, não tem um forrobel aqui. Tá. Tá? E aí agora a gente vai só montar. Delícia! Né? Que é o melhor. Vou pegar aqui uma... Lembrando que eu usei um focinho que chama focinho resinado. Tá? Que é esse aqui. Mas aí no molde eu vou deixar o focinho normal, tá? Pra quem quiser, ó. Quem quiser fazer de feltro também. Pode ser aquele que tem trava também. É só tirar a trava, cortar e colocar também. Fica legal também. Ok. É que aqui eu quis dar uma diversificada. Trazer mais vezes possibilidades? É, porque às vezes a gente tem, né? Então, por que não usar? Aqui eu vou usar T6000, ó, pra colocar aqui as pérolas, que são maravilhosas pra gente colocar... Essa cola é muito boa para pedrair as bijuterias, né, Adriana? Porque ela tem esse bico dosador aqui, né, ó. E econômica. Exatamente. E aí a gente não desperdiça nada. Absolutamente nada. Já na outra cola a gente acaba, né? Quer dizer que você em casa, você vê, você faz um artesanato, você tem quatro, cinco colas diferentes. Né? Isso. E otimiza o tempo e economiza também. Isso. A gente usa uma pra cada função que a gente vai fazer, né? Ó, aqui já colei. Aí aqui já tá os dois. A gente agora vai pra parte da colagem. Vamos usar cola quente, tá? Ó. Aí agora, ó, Claudinha, a gente vai fazer a colagem das patinhas. A parte mais gostosa. Vejo até o brilho nos seus olhos. Quem não gosta? Quer decorar o coelhinho, né? É, ver a peça pronta, né? Se ela fosse montar dez coelhinhos desse, cada um ia sair diferente do outro. O mesmo tamanho de corpinho, não ia sair diferente? Sai, sai diferente, né? O focinho, orelhinho, a cor. Alguma coisinha dá uma diferença. Porque é arte artesanal, né? A mão. Uma belezinha, gente. Olha pra você dar, de repente, de lembrança. Coloca um chocolatinho, um bombom, uma trufinha. Ó, colei, tá? Uma embalagem dessa. Colei na parte... Aqui, tá? Tá. Aí aqui já vem o focinho, já vem... Aqui, ó. A linguinha. O dentinho, que não pode faltar. Ó. Pensei em tudo. Tudo, nos mínimos detalhes. É, ó. Tá vendo? Aqui vou colocar o focinho, vou colocar o rosa. Ah, claro. Vou combinar. Ó, porra. Aí aqui, Claudinha, eu vou usar a universal, tá? A cola universal. Exatamente. Que ela é ótima pra gente colar resinados. Até que bom a gente tem uma cola que chama-se cola tudo. Tem em casa. Você tem, Michael? O marido não vive sem. Ele colou até um tênis esses dias pra colar tudo. Maravilhosa. Essa é a universal, que ela tá colando o olhinho. Tem várias colas, gente. É, porque eu colo tanto os olhinhos quanto... Tudo que for resinado, eu colo com ela. Ela é muito cola. Com ela. É. Ó, já vou aproveitar, já vou colar o velcro, tá? Eu colei o velcro aqui, ó, nessa parte. Então, já vou aproveitar a cola quente e já vou fazer a colagem. É um saquinho de coelhinho, praticamente. Isso, exatamente. Não é? É. Depois a pessoa guarda em casa, pode colocar pincéis, pode colocar lápis. 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 Você tinha pensado nisso? Pensei, eu pensei no lápis. Eu fiz já pensando no lápis, porque a criançada depois vai levar pra escola, colocar os lápis. Ou então a mãe que pinta pra botar os pincéis dentro, assim. Aqui eu utilizei esses recortes de... que já vem prontinho, assim, ó. Tá? O que é material que é? É feltro. Ah, é feltro. É feltro. Gente, também pode fazer com uma canetinha pra tecido, tá? Pode. Ou tinta pra tecido com pincel. Aí fica muito a gosto de vocês. Ou também, Claudinha, como a gente trabalha muito com o ponto atrás, pode fazer também com o ponto atrás. Também fica legal. Também fica bem legal, né, Dri? Fica. Fica também. Ô, gente, tem uma hashtag chamada vitrine, aprende e faça, que é o nome do programa. Quando vocês quiserem alguma dica, quiserem mostrar as peças que vocês fazem, tem muita gente que vai fazer esse coelhinho, tenho certeza. Pra marcar. Marca a gente, hashtag vitrine, aprende e faça, porque fica todo mundo junto lá naquela mesma página, né? Verdade. Entre aspas. Ou então alguma sugestão, ó, vitrine, aprende e faça, quero aprender tal coisa, entendeu? O que que falta fazer? Ó, falta colocar só a cianinha aqui. Colada? Isso. Com que cola? Com essa aqui. Então vamos colando a cianinha, porque ela vai requerer um pouco de tempo e capricho, eu não posso apressar a Adri nem pensar, porque não tem alguém. Olha o coelhinho aí. Você viu? A gente tem tantas dicas boas aqui no programa, né? E eu tenho uma dica, gente, mas é de cair o queixo com ele, Paulinho Salgado, presta atenção. Tô conversando com o Paulinho Salgado o seguinte. É. Tem muita gente que fala assim, nossa fulana, você fez plástica, você aplicou aquela injeçãozinha, por que que as suas rugas diminuíram tanto? Porque a pessoa tá usando o colágeno certo. Conta, meu lindo. É o Faciderme com Verisol. Verisol é um colágeno alemão, o melhor do mundo, recomendado por 10, entre 10 dermatologistas do mundo inteiro, não é só daqui do Brasil, não. E olha só, o melhor colágeno e o único no mundo com comprovação científica de resultados. Sensacional. O resultado acontece em apenas 4 semanas de uso. Olha isso, 28 dias, menos de um mês, já tem aquelas marcas de expressão sendo amenizadas, o bigode chinês, a pele já rejuvenesce e dá aquele leve preenchimento. Retardo os sinais de envelhecimento da pele de dentro pra fora, 4 cápsulas ao dia. Gente, tô falando do melhor colágeno do mundo. Transforma o seu rosto, eu garanto pra você. E possui fórmula exclusiva, enriquecida com a vitamina C. A vitamina C é importante pra fixar o colágeno na sua pele. Agora tem um depoimento, né, Cláudia? Vamos ver já. Meu nome é Ana Maria, moro no Tantan, tenho 63 anos, conheço a Joy já faz 2 anos, né. Antes de usar o Faciderm da Joy, a pele era muito seca, né, o cabelo não tinha brilho, a pele do rosto também era super seca. Depois que comecei a fazer uso do Faciderm da Joy, já deu pra ir percebendo as mudanças, viu? A pele tá bem mais gostosa, mais macia, já não tá mais tão seca, revitalizou o cabelo também, bem mais gestoso. As unhas não estão mais quebradiças, não estão mais escamando. Coisas de 15 dias, eu já comecei a sentir o resultado. Como valeu a pena ter conhecido os produtos da Joy, viu? Excelente, pra falar a verdade. Pras pessoas que não adquiriram ainda o produto, adquira, viu? Que vai fazer muito bem mesmo. Sabe o que é bacana? Esse produto campeoníssimo vai chegar na sua casa com condições especiais de pagamento. Isso. 0800-5917194. Compre pelo WhatsApp também e promoção. O que é importante, ele tem um preço super especial que a gente compra em grande quantidade. Você liga, pede, você pode pagar em 10 parcelas no cartão, tem outras formas de pagamento. Se pagar no cartão em 10 parcelas, vai levar o espelhinho de bolsa, mais um presente surpresa. E olha, tem 20 minutos de preço mais baixo pra esse produto maravilhoso agora. Compra, você não vai se arrepender e muda a característica do seu rosto. Você não vai imaginar a transformação no seu rosto. 0800-5917194. Gente, ó, é o Face Dermicom. Dermicom, da Joy. E tudo que pedirem com fé na oração. Vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Crie no Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi recebido pelo poder do Espírito Santo, a Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Voltamos, ó. Aqui eu tô com esse coelhinho já pronto. Tá vendo? Aqui no caso a ceninha é azul. Ele tem um... O que é aqui? Um rabinho atrás. O que você colocou aqui? Eu coloquei um pompom já prontinho. Com cola quente? Isso, com cola quente. A etiquetinha dela, até os câmeras aqui acharam que coisa mais delicada. Você tem mais uma tiquinha pra passar? Tenho sim, ó. Quem quiser pode... Tem aqueles botões de cenourinha e tal. Aqui eu coloquei um de docinho, ó. Olha que lindo. Que coisa mais querida. É, porque remete ao doce, né? Sim. Ó. Aí cada um em casa vai criar do jeito que achar melhor, né? Lá no outro eu coloquei umas, ó, uma sobrancelha também. Aqui você fez... O que você fez aqui? A tintinha na bochecha? Aí eu passei... Eu fiz umas pintinhas com essa canetinha aqui, tá? Ó, eu fiz assim, ó. Mas você passou um blush? Passei também, ó. Pintou o coelhinho. Pintei. Aqui, ó, pra não usar o ponto, eu venho com a caneta também. Aquela caneta, ó. Uhum. Que chama pontinha fina, que é a permanente. E aí tá finalizada a nossa peça. Que coisa mais linda, Adri. Parabéns, viu? Você é muito habilidosa. Obrigada. Muito criativa, né? Até que bom dia. Obrigada por trazer hoje a Adriana Lacerda com tanto carinho pra gente aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Você viu que pode ganhar um carro zero? Viu. Gastando 15 reais. Você viu? Com 15 reais, você pode ganhar um carro zero. Só Tecbond. Só Tecbond. Olha aqui a promoção. Obrigada, Adri. Imagina. Ó, meu Deus do céu. O que você acha, minha comadre linda, meu compadre? Você vai gastar 15 reais em produtos Tecbond. Guarda. Anota. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar num site. Mas o site não é Tecbond. É Bond Prêmios. Bond com demudo prêmios. Você tem até o dia 31 de março pra fazer isso. Ô, Cláudia, eu comprei 60 reais. 60 reais vão dar o quê? Quatro cupons de 15. Você vai ter quatro cupons. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Você vai cadastrar os seus cupons lindamente no site Bond Prêmios. Até 31 de março. Ah, e tem uma coisa. Os produtos Araldite, quem comprar produtos Araldite, as chances dobram, tá? As chances vão dobrar. Olha aí tudo bonitinho. Ó, é o seguinte. Aí, quando chegar o mês de... Ai, meu Deus. Os cupons, é verdade. Não são as chances. Os cupons é que eles acabam dobrando. Quando chegar o mês de agosto, tô falando de um carro zero, mas tem uma infinidade de prêmios. Não é só um carro zero. Tem muito mais. Quando chegar o mês de agosto, vai ter o nosso sorteio TecBond Prêmios, tá bom? Então, não se esqueça. Guarde os seus cupons. Faça o seu cadastro desses cupons no site www.bondepremios.com.br. E muito boa sorte pra todo mundo. Ei, meu Deus do céu. Olha o Falcão aí. Olha o carrão, hein? Meu Deus do céu. Você senta aqui. Tem muita televisão. Tem smartphone. Tem muita escuta. Tem até o mundo. Agora é o seguinte, gente. A Meire Brentan é uma artesã super querida. Lembra que eu falei que a gente vai ter uma aula especial? Porque ela gravou na casa dela uma aula linda, que é decorando uma garrafa. Vamos ver? Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Meire Brentan. Sou artesã há mais de 10 anos e tenho um canal no YouTube chamado Meire Brentan. Hoje eu vim aqui no vitrine Aprenda e Faça com a Claudinha Cacheco, trazer uma ideia de reciclagem de garrafa de suco. Então, eu vou fazer um trabalho aqui bem bacana. Espero que vocês gostem. Vamos então ao passo a passo. Então, aqui para começar a pintura da nossa garrafa, vou passar o primer, vou passar aqui com o pincel. Geralmente, eu passo uma mão a guarda-secagem e passo mais uma mão para tirar qualquer falha que tenha ficado. Aqui, então, com a minha garrafa já seca, eu vou utilizar o PVA da cor Marfim e vou passar de duas a três de mãos até ficar bem coberto. Passo com o pincel, depois eu venho com o rolinho para ir tirando as marcas do pincel. E aqui, com a minha garrafa já seca, eu dei aqui três de mãos. Agora, eu vou trabalhar com esse guardanapo de borboleta. Vou recortar aqui essas quatro borboletas. Aqui, no passo já adiantado, elas já estão aqui prontinhas para colar na garrafa. Como sempre, a gente tira as duas películas que vêm atrás do guardanapo, ficando só com a primeira. Para colagem, eu utilizo uma cola gel para decupagem e com um pincel bem macio e vou colar aqui nessa parte de cima da garrafa. Depois que eu colei, eu venho com um pedaço de plástico, aliso bem e assim eu vou fazendo e colando todas as borboletas. Depois que eu colo, eu venho com uma outra camada da termolina por cima, já para impermeabilizar. Posso fazer isso cada vez que eu colo cada uma ou então eu colo todas e depois passo uma camada em todas. E agora, eu vou trabalhar com dois tons de cor. Um verde mais escuro e um verde um pouco mais claro. Seria aí um tipo de um verde pinheiro e um verde musgo. Agora, eu vou utilizar o stencil Folhas 4 3120. Esse stencil é da Opa. E vou fazer aqui o trabalho com ele, utilizando os dois tons de tinta. Pego um pincel pituar, pego um pouquinho da tinta, tiro bem o excesso da tinta e vou batendo aqui as folhinhas. Ora, eu bato com uma cor, ora, eu bato com outra. E aí, eu vou preenchendo aqui a parte de baixo da garrafa, conforme você está vendo aí no vídeo. Agora, com o pincel liner e a tinta preta, eu vou fazendo aqui as anteninhas das borboletas. E para acabamento, eu vou utilizar um verniz acrílico fosco e vou passar esse verniz com um rolinho. Para decoração, eu vou utilizar essa renda plástica. Essa renda plástica eu fiz com a tinta renda da Eliane Tanelli. Então, aqui ela é bem facinho de fazer. Eu apliquei num molde, espero secar. Depois, eu retiro assim facilmente. E agora, eu vou colar na garrafa. Para a colagem dessa renda, eu utilizei uma cola universal ou uma cola permanente. Você também pode utilizar. Aqui em cima, eu vou fazer um acabamento também, utilizando um fio de algodão azul. Coloquei um pontinho de cola e vou enrolar. E tá aí, gente, a ideia da garrafa. Bem fácil, bem simples de fazer. Você pode usar aí para decorar, utilizando flores ou somente a garrafa. E aí, gente, gostaram da ideia de hoje? Espero que sim. E se você quiser saber mais um pouquinho sobre o meu trabalho, eu estou nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok, como Arte Brentão. E no YouTube, como Meire Brentão. Beijo e até a próxima. Meire, parabéns. Meire, parabéns. Lindíssima aula. Sensacional. Já imaginou você em casa, decorando garrafas? Quantas peças lindas que você não vai criar? Olha esse kit que a nossa vitrine do artesanato separou para vocês. Já pensando nisso, em decorar garrafas. É o kit pintura floral em vidro. Então, vai um rolo de espuma. O batedor de extensio. Gente, isso aqui é formidável. Para a gente poder bater o extensio. Tem hidrolaca fosca. Tem um extensio pequeno que vai também... Aliás, até em vidro de palmito vai ficar super bonito, hein, gente? Imaginou também numa garrafa? O que mais, Cláudia? Cinco tintas PVA foscas. Tem o verniz acrílico jateado. Jateado, fenomenal. O gel craquelador PVA, que dá um efeito incrível no vidro. É sensacional. Está com um ótimo preço esse kit. Tem o gesso acrílico e ainda tem o slim paper, meu povo, para decupagem. É um kit lindo. Se chama Kit Pintura Floral em Vidro. Vamos lembrar que os kits para vocês comprarem, é só ligar no 0800-380-2000, mandando um zap tão fácil, 11 966-33-5510 ou a loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Quem quer ganhar prêmio, levanta a mão. Sacola recheada. Cláudia, eu quero ganhar. Essa sacola é maravilhosa. Tem 20 mimos aí dentro, para você que ama artesanato. Tem pincéis, tem fios, tem extensos, tem muita coisa, Bárbara. Como é que você faz para ganhar? É o seguinte. Nas compras, a partir de 200 reais, comprou, ganha a sacola premiada. Mas me falaram que são 50 sacolas por dia. Então, as 50 primeiras pessoas que comprarem, a partir de 200 reais, vão levar esta bela sacola recheada. Ah, povo, começou dia 14, vai até o dia 28 desse mês. É uma campanha que a gente nunca viu igual da nossa vitrine do artesanato. 0800-380-2000. O WhatsApp na tela é 11 966-33-5510. E o site, vitrine do artesanato.com.br. Epa, esse kit está maravilhoso. A Adrianinha ficou aí, falou, não vai embora não, eu vou assistir aula da Mayden, não é boa demais? Sim, muito, ótima. Sensacional. Eu sou meio beijoqueira, quero mandar um beijo hoje para a Dona Delaísa, sua mamãe, que está me assistindo de onde? De Alagoas. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do meu sobrinho que mora em Maceió. Ai, como mora bem. Dona Delaísa, oi! Que filha linda! Obrigada pelo carinho. Vamos terminar em grande estilo? Vamos sim. Agradecendo o povo que está em casa, parabéns pela sola mais uma vez. Obrigada. Parabéns à Mayden, à minha equipe que é fora de série. E olha, um beijo para você, fique com Deus e o Drie. E para você também. E claro, né gente, com as bênçãos do nosso divino, para o eterno sempre. Muito obrigada! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus